Você já se perguntou utilizar o contact puro ou utilizar o contact dentro de uma DAO de gravação? Afinal, qual a vantagem e desvantagem disso? Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou te mostrar de maneira definitiva uma nova forma de você enxergar o seu contact e a sua DAO de gravação. Meu nome é Bruno Teixeira e se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreve no canal. E se você já é de casa, deixe o seu like e deixe aí o seu comentário para fortalecer aí o nosso canal. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Antes de mais nada, vamos entender o que é o contact. O contact é um poderoso player de samples da Native Instruments. Com ele você pode abrir os samples, baixar uma gama enorme de timbres e tocar por aí utilizando esses samples. Os arquivos mais comuns do contact são bibliotecas NKI, NKM, kits e as versões do contact estão sempre evoluindo para te atender melhor. Já uma DAO, que é uma estação de trabalho de áudio digital, é onde a mágica acontece. Com ela você pode gravar, mixar e masterizar. E ainda mais, pode utilizar o contact dentro dessa DAO junto com outros plugins. E isso nós veremos ao decorrer desse vídeo. As DAOs mais comuns no mercado são o Reaper, o FL Studio, o Pro Tools, o Ableton Live e também o Logic Pro. Agora vamos direto ao que interessa. Qual a vantagem de utilizar o contact dentro de uma DAO? E a primeira grande vantagem nisso é que você pode utilizar o contact junto com outros VSTs ou outros plugins. Exatamente. Você pode utilizar o contact, por exemplo, com o piano dentro do contact e um pad dentro de outro VST ou outro plugin diferente. E aí você pode ter vários plugins para compor o seu som. Lembrando que você ainda pode mixar cada um desses plugins, uma vez que eles estão em tracks separadas dentro da sua DAO. Uma outra grande vantagem de utilizar o contact dentro da DAO é que você pode aplicar efeitos de áudio de uma maneira muito fácil dentro do seu instrumento do contact. Como por exemplo, compressores, reverb, delay, entre outros. O contact também faz isso. Porém, o contact é um pouco mais complexo você estar colocando aí esses efeitos em cada instrumento. Na DAO isso fica de uma maneira muito mais visível, muito mais clara para você acompanhar esses efeitos de áudio que você fez os inserts. E para mim, a vantagem principal de utilizar uma DAO é que você pode gravar o seu instrumento e gravar também outras pessoas tocando outros instrumentos em tracks separadas e ainda pode gravar pessoas cantando. Exatamente. É isso o trabalho dos produtores musicais. Eles gravam cada instrumento separadamente, gravam as vozes, mixam e masterizam esse áudio e entregam aí com uma qualidade profissional no mercado. Se você quer gravar as suas composições, gravar a sua performance, gravar a sua banda, é uma DAO que você precisa. Outra vantagem enorme de gravar utilizando uma DAO é que a gravação do contact você faz ela em formato MIDI. Ou seja, se você errar durante a sua gravação, ou seja, você errou uma notinha ali, você pode continuar tocando tranquilo que no final da sua gravação você abre o mapa editor dessa gravação e aquela notinha que você errou, você simplesmente clica sobre ela e digita um novo nome para ela ou carrega ela no mapa para uma outra nota e você altera aquela nota que você tinha errado para uma nota correta. Evitando assim que você tenha que gravar tudo de novo. E ainda tem mais uma vantagem. Se você está utilizando uma DAO, gravou e no final da gravação você percebeu que aquele timbre não estava legal se você quiser trocar de timbre no contact, você pode fazer isso de uma maneira muito fácil. Trocou de timbre, a sua gravação já vai estar ali com um outro timbre sem precisar de gravar tudo novamente. Mais uma vez, trazendo mais uma facilidade para você que quer aprender a utilizar a DAO. Agora eu tenho algumas considerações para fazer para você que está em dúvida se utiliza o contact ou se utiliza o contact dentro de uma DAO. Se você quer simplesmente abrir um sample e tocar na sua casa ou tocar na igreja, tocar num evento você pode utilizar o contact sem precisar de usar dentro de uma DAO. Mas se você quer gravar, produzir, mixar, disponibilizar esse áudio de uma maneira profissional com qualidade profissional, eu te recomendo fortemente utilizar uma DAO. Porque ela vai aumentar muito as possibilidades de você trabalhar e editar o seu áudio e conseguir entregar uma qualidade muito superior. E aí, curtiu essas dicas? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve agora. Porque toda semana eu tenho um conteúdo muito interessante como esse para você, que é tecladista ou produtor musical. E aí, curtiu essas dicas?